Eu não vou mentir pra vocês não, mano, eu não ia gravar vídeo agora, galera, tanto que eu acabei de postar no Twitter uma mensagem falando, galera, não vamos ter vídeo agora, né, no início da tarde, porque eu tô trabalhando num vídeo mais elaborado e tal, mas, velho, aconteceu um bagulho tão doido aqui em Assassin's Creed Valhalla que fica impossível eu não comentar com vocês, até mesmo pra que vocês possam aproveitar, né, Fala, fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, espero que vocês estejam bem comigo, graças a Deus, tá tudo jóia, só tô na correria aqui, né, como eu comentei pra vocês, tô fazendo um vídeo aqui bacana e eu espero que vocês gostem, se der, eu solto ainda hoje, se não, sai amanhã por volta do meio dia 15, né, como já falei e vocês estão vendo, a gente tá aqui de novo com Assassin's Creed Valhalla, porque deu a louca no Reda, mano, apareceu um bagulho muito muito doido na loja que geralmente não acontece, tá, não acontece mesmo, mas vamos lá, peço pra vocês que já deixem o like, por gentileza, isso ajuda o Lio demais, tá, dá essa força aí. Ontem, vocês viram que ontem, eu postei um vídeo, na verdade hoje, né, eu acho que era de madrugada, bom, enfim, eu postei um vídeo comentando sobre essa espada que vocês estão vendo aqui, essa espada, a Corta Dragão, né, se eu não me engano é esse o nome, deixa eu ter certeza aqui, é isso mesmo, ó, essa espada, ela ficou disponível por 24 horas, desde as 11 horas da manhã, de ontem, dia 5 de maio de 2022, a hoje, às 10h59, né, da manhã, dia 6. Acontece, galera, que um novo item chegou na loja pra, como, né, oferta diária e tal, mas, por algum motivo, também chegou um novo item na seleção semanal, geralmente a loja muda de terça-feira, às 11 horas da manhã, vocês estão ligados, a gente faz vídeo aqui toda terça, hoje é sexta-feira, né, sexta-feira, deixa eu ver aqui pra não falar besteira, mano, é, sexta-feira, é, é, hoje é sexta-feira, tá ligado, eu fico perdido nos dias, e, sexta-feira, não é dia de mudar item semanal, e mudou, dêem só uma olhada, temos dois itens muito bacanas, hoje, o que você tem para hoje? Então, vamos lá, a começar do item diário, nós temos pela primeira vez as calças lunares da cor marfim, pra quem não tá ligado, pessoal, é isso aqui, ó, deixa eu já mostrar aqui rapidão, Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, esse cara aqui, ó, vocês estão vendo esse traje? Eu já mostrei pra vocês esse conjunto completo, né, que é o pacote lunar, já temos vídeos, tal, se você não viu, tá passando um cardzinho aqui pra que você possa ver, e ele possui duas variações de armadura, né, a marfim e a nian, que fala, né, que é a vermelha, tal, então, pela primeira vez, no jogo, tá vendo ali a botinha, ó, as calças inteiras, na verdade, né, tá chegando, esse pacote, ele chegou em comemoração aí, ó, o ano chinês, lunar, eu não entendo muito bem, mas é isso aí, tá disponível na loja pra vocês, pela primeira vez, pela primeira vez, se ninguém pegou, cara, agora é a oportunidade, você tem 24 horas pra poder tá pegando essas botas na loja por relics, beleza? O valor, vamos dar uma olhada aqui, ó, o valor dela é 100 opalas, então, por 100 opalas, você pega. O que mais me impressionou hoje foi esse cara aqui, pessoal, olha só, o Bargast, por 150 opalas, você pode tá pegando hoje o lobo lendário, cara, se eu não me engano, ele é daquele pacote do Drácula, a gente já vai ver certinho, ele foi substituído, né, uma peça aqui, nós tínhamos três peças, nós tínhamos, deixa eu ver, isso aqui, isso aqui, nós já tínhamos, esse item nós tínhamos, tal, bom, não tô lembrado agora de cabeça, porque eu tô fazendo tudo ao vivo aqui, basicamente, a gravação direta, não tô editando, senão eu colocaria na tela pra comparar, mas tinha outro item aqui, e não o Bargast, por algum motivo, a Ubisoft trocou, colocar, obviamente, né, colocando esse item, que é o mais interessante, pra vocês estarem resgatando, pessoal, tem 150 opalas, gosta de colecionar montaria, agora é a hora de você fazer isso, vem correndo, porque você tem três dias, né, na próxima terça-feira, 11 horas da manhã, ele vai desaparecer daqui. Eu não me lembro disso ter acontecido, tá, caso vocês se lembram de algo assim, caso vocês, né, recordem aí de alguma coisa assim, comentem, tá, eu realmente não me lembro, deixa eu mostrar aqui pra vocês em detalhes, ó, em companhia, vamos pra cá, ó, esse cara aqui, ó, aí, ele é do pacote Renegado Noturno mesmo, do Draculão, ó, desse pacote aqui, tá ligado? Olha aí, caras, mano, tá disponível, Bargast, É um cão, né, uma orelha estranha, lobo, cão, é um cão, com os riscos, uma armadura, a lá, é, Senhor dos Anéis, tá ligado? Adorei, é uma montaria, é uma skin, né, bem legal, pra quem curte esse tipo de coisa, e, velho, por que não pegar, né, se você tem 150 Opalas, tá aí moscando, bora pegar, ele sozinho, ele sozinho, ele sai aí por 800, 800 Rilix, cara, 800 Rilix é coisa pra caramba, então, assim, na minha opinião, não compensaria você pegar por aqui, compensa você pegar no Reda, por 150 Opalas, eu tô com 133, se eu fizer umas duas missõezinhas lá, hoje eu consigo pegar, deixa eu até dar uma olhada aqui, ó, no menu principal, ver se eu não tenho nada no Ubisoft Connect pra resgatar, que sempre acontece, né, é desafio, geralmente, não, aqui é o Uniurso, ué, eu já resgatei o Uniurso, por que que tá falando pra resgatar de novo? que loucura, ó, 10 Opalinhas, então, tatuagem do Sindicate, mais 10 Opalinhas, 5 Opalinhas, beleza, não tem nada, não, não tem nada, principais aqui também não tem nada, se eu quiser resgatar, eu posso resgatar, eu posso resgatar, não vou fazer isso agora, porque eu ainda tenho dúvidas se eu pego a bota, tá ligado? eu sou mais, eu sou o cara mais do, olha ali, ó, o tatuagem do Sindicate, eu sou mais o cara das armaduras, das roupinhas, do que das montarias no game, mas se eu quisesse, eu já podia resgatar aqui, bom, tá aí, galera, agora é com você, meu, por que que aconteceu isso, eu não sei, comenta aí, se você tem alguma teoria, se você sabe o porquê, agora eu não consigo pensar em nada, e fale pra mim também, se vale a pena pra você pegar ou não, hoje, dia 6 de maio, nós temos 4 peças bacanas, a armadura do Berserker, o torso, o escudo, do, da Valkyria, o Bargest, e as calças lunares, é com você, comenta aí, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima, beijão, tchau, tchau.